Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? Eu sou o Jogunário, as galas estamos aqui, mano, trazendo mais um vídeo. Não sei se cortou minha índia, porque isso aqui é meio bugado. Então, galera, antes de começar o vídeo, deixa o likezão, beleza? Tá aí o GR, que tá me tirando do sério. E o Ted, mano, salve aí, rapaziada. Salve, velho. Ô, viado, ô, viado. Fala. O Gley mais 100 diamantes, dois, foi pra 660. Então, me dói, hein? Aí, agora dá pra você comprar o passe lá. Cadê o passe, mano? Aí, você vai aqui, ó. Tá vendo? Vai lá no início. Início. Foi no início? Você não tem ali um bagunhozinho ali escrito Fire Pass? Fire Pass? Cadê Fire Pass? Tem uma bola embaixo dele. Tem uma bola ali, parece um robôzinho. Fire Pass, mano. Aí, vai ali, ó. Atualizar. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai atualizar PES. Calma, mano. Vai atualizar PES. Isso, rapaz. Ó. Cê viu isso aí? Cê viu, TJ? Cê viu, TJ? Cê viu? Cê só o coração chupando manga, cê viu? Agora eu vou te ensinar a como toar diamante pro seu colega. Não, não, não. É o de 600 aqui, né, mano? O de 600 é o mais chavado, né, velho? O de 600 é o melhorzinho que tem, porque é mais barato. É, porque o pacote de elite é milho de diamante. Mas pica, velho. Pô, por que que você me falou? Olha a dança que eles compraram lá no passe. Porque você não ia comprar o outro de... De... De 87 contos. Ô, TJ. Cê não sabe, mano. Cê não sabe. Ô, TJ. Sobrou 60, eu vou lá abrir as caixinhas. Fala aí. Calma, TJ, calma. Você comprou lá o passe? Comprei, mano. Comprei. Então é o seguinte. Você vai ali, ó. Desbloquei. Tá vendo que você... Você ganhou o milho diamante aí? Não, o milho diamante eu não ganhei, não. Ah, não, não. Esquece, esquece. Tá vendo que tá me tirando do sério? Olha a categoria. Categoria o quê? 195 aí. Olha... 190, quer dizer... Olha o cara que eu confio no Fortnite. Na cara de pau. No passe? É. Cadê? Deixa eu ver. Cento e quanto? Qual a categoria? 190. Aonde isso? Eu não vou... Ele te passa. Tentando aqui. Cid 90? Olha a dança dos caras que eu confio no Fortnite, mano. Será, mano? É cara de pau. Nossa, é mesmo. Cara de pau. Cara de pau. Eu tenho essa dança no Fortnite, hein? Cara de pau, duro. Não, mas isso é normal. Isso é normal. Você viu lá, TJ? Eu vi. Isso é normal, isso aí. Ó, tem como eu indicar um monte de parada aqui, ó. Cartão de... Chupeta Brazier. O GGWP, mano? O GGWP. Ganhou uma jaqueta ainda. Hã? Ganhou uma jaqueta monstra. Deixa eu colocar ela aqui. Qual que é seu nome aqui no Free Fire aqui, Johnson? Chunarum Blyze. Cancelo, gente. Ih, deixa eu ver aqui. Eu vou te passar, hein? Meu nome é... Micael. Micael. Convida aí, TJ. Calma aí, calma aí que eu vou comprar uma bagunzinha aqui. Vou comprar uma bagunzinha aqui, dois. Cadê? Pacote não. Pacote não. Vou comprar... Eita, mano. Saiu o Jasper. É o que tá o K? É o que tá o K? A fotinha? É o que tá o K? A fotinha? É. Exatamente. Vou aqui, vou. Vou aqui. Deixa eu ver aqui. Tem um negocinho aqui, ó. Qual que é? Qual que é? Rapaz, paraquedas é caro com força, né? Paraquedas. É. A facadinha. Porque o seu teste... Na verdade, é caro, né, velho? Beleza. Olha só o que eu vou comprar aqui, viado. Cadê? Caixa de arma é qual? É a vermelha? É. É que tem arma. Aí, ó. Saiu o vídeo novo lá no canal. Não tem arma, velho. E caixa de máscara? Cadê a caixa de máscara? Cadê a caixa de máscara? Qual que é a caixa de máscara? É a máscara. Vai em loja. Tem duas, tem duas, tem duas. Tem uma máscara normalzinha, azul. Abre as duas. E tem uma de abóbora. Não, não, TJ, 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 TJ. Vai aqui, ó. Ó, você tá em loja? Aham. Vai novo lá. Novo, tô em novo. Aí desce um pouquinho, vai ter uma caixa vermelha. Tipo um símbolo da PM. Clica lá, tá escrito popular. Beleza. Apareceu um astronauta aí? Aham. Você tem chance de ganhar esse traje aí da astronauta aí, ó, se você comprar ela. Então toma. Toma. Abri. É, ganhei fogueira. Ganhei fogueira, mano. Qual que é a outra de máscara? Cadê a de máscara? Ali, ó. Tem mais um embaixo. Tem dia 25 ali, ó. A caixa azul. Do lado tá a caixa de arma rosa. Beleza. Essa mesmo. Se liga aí, rapaziada. Se liga nessa máscara aí. Aff. É uma máscara mó cabo descreta. Beleza. Mas só porque eu ganhei ela, eu vou colocar ela, mano. Pode crer? Pode crer. Eu quero trocar a mística. Olha a cara dele aí, ó. Só preciso largar de ser besta. Cadê? Me chama aí. Eu chamava. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Rapaziada, na moral. Dei azar. De cara, eu já dei azar. Por quê? Pô, mano. Por quê? Olha a máscara que eu tô. Parece um chupetão de baleia. Tá deixando o meu. Deixando o Jair. Tô esperando me chamar. Ele não me atinou? Adicionei sim. É o rato da cabana? Uhum. Beleza, rapaziada. Calma aí, calma aí. Minha jaquetinha nova aí também, velho. Chame essa. Gostou da minha jaquetinha nova? Eu vi, mano. Eu vi, mano. Suiz quem é da hora, mano. Suiz quem... Que personagem, poxa, Sam? Qual personagem você tá falando, mano? Eu também ganhei dois pacotes desse, ô... Onde que pega, mano? Onde que pega? Eu acho que é lá em cima, eu queria... Seleção de personagem. Calma aí. Deixa eu sair de novo aqui. Cofre. Personagem. Aqui embaixo. Personagem. Seleção de personagem. Cadê a seleção de personagem? Aqui em cima. Ah, agora sim. Ah, viado! Oi. Que pau, irmão. Tô, mano. Oi. Ai, Deus. O bichão tá... Chama aí. Chama aí. Chama aí. Chama o Tajonas aí. Isso aí, isso aí, isso aí. Beleza. Cai aonde, irmão? Não sei. Tu cai aqui, ó. Não põe isso aqui de novo. Marca aí que eu não... Eu não tô conseguindo marcar, não. Na verdade, nem precisa marcar, né? A gente tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Eita, já vai ter 100 segura na BGS. Oi? E 100 segura na BGS. Devo colar. Eu ia colar, mas o bug tava 60 e pouco na hora que eu fui ver os ingressos. Aí quebra, né? Eita, eu tô tomando, velho. Nossa, tá lá... Nossa! Outro lá, ó. Travadão. Outro lá, ó. Véi, esse cara aí, mano. Ele tá meado, mano. Ele tá meado. Matei. Mataram, mataram, mataram. Matei, matei, matei. Tá ficando doido, mano. Ficou uma boa, velho. Ó, vai cair o drop aqui, ó. Ficou lá nele. Bora. Bora que bora. Ó o cara aí, ó. Ó os caras, mano. Ó os papas. É, mano. Aqui, ó. M60 tirando mais de 60. Cadê seu partido? Quem? Vai, tio. No pé ou na mão? No pé ou na mão? Tomou na mão. Cadê? Tem mais, hein? Tem não. Foi eu que atirei. Ali, ó. O cara vindo ali, ó. Tem um aqui no meio, aqui, ó. Nossa, deu 93 de DHS. Eu dei nele? Aí, os papas. Aí, os papas. É, aqui eu roubei a sua. Olha os papas. Esse aqui é papakil, mano. Caralho, o cara roubou a sua na tora, mano. Ah, você roubou a minha e roubei a sua. É o meu filho. 93, mano. Aqui é o TJ. Aqui tem um capacete de três. Acho que o moleque pegou aqui. O moleque pegou. Olha, tem que ir nas suas costas ali. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Eita, tem que ir nas suas costas aqui também. Deitei, mano. Tem que ir nas suas costas aí também? Eu tô no meio também, né? Eu sou o maior burro. Vamos pros cantos, mano. Corre não. Corre não. Mano, 93 de HS, mano. Como parei de foi e matou o cara. Quer matar isso aqui? Pode matar, mano. Pode matar. É porque eu reclamo mesmo, tá ligado? Eu reclamo mesmo. Faz parte de reclamar, né, mano? Olha o outro ali, ó. Tem outro ali, ó. Olha, fala pra mim. Olha, já era, ó. Tá rápido. Contou um aquilo pra mim aqui agora. Deixa os caras aí também, mano. Eu avisei. O cara tá matando tudo, tio. Não, eu não matei nenhuma na passada. Eu tô matando essa aqui. Aqui, teu jato. Eu tô passando de 3, aqui, ó. Aí embaixo? É. Tem uma lança granada que você gosta aqui, ó. Não, eu vou usar lança granada, não. Porque o trem ali me fez raiva. Então eu vou usar ele. Coisa de doido, mano. Vou apelar. Olha aqui, olha o que que tem aqui, ó. Corona level 3, mano. Agora sim. Era a minha. Deixa eu pegar aqui, mano. Deixa eu colocar aqui, porque eu acho que ela não vai, mano. Aqui, ó. Ela não vai automaticamente, mano. Claro, não tem lugar pra colocar nessa arma. Por isso que não vai. Vamos subir de novo, mano. É o que não gosta, sabe? Não, mas ela... Pô, vem. Ela só tá dando HS só, mano. Ó, pra você não falar, ó. Ó, de novo, ó. Olha o como parede, mano. Ó o como parede, mano. Ó, o cara tá botando... O cara tá botando na minha frente aqui, ó. Tem outro lá na frente, ó. Ó lá, ó. Mata aquele lá. Então, ó. Tem dois. Vou pegar, velho. Vou pegar. Cadê? Eita, porra. Caralho, porra! Caraca, velho! O cara vai me matar. O cara vai me matar. Vai nada, vai nada, doido. Vai nada. Aqui é o terror da meia-noite. Olha lá os amigos dele lá, ó. Tem outro, tem outro, TJ. Tem outro, tem outro. Foi pra vala, como parede. Ô, doido, não me atropela não, viado. Ô, TJ, mano. Tô tentando te salvar, viado. Aí, ó. Carregando. Meu irmão, na moral, como parede. Não vou te salvar da próxima não, hein, viado. Por quê? Porque você tá roubando todas as minhas kills, mano. Ó, vou matar mais nenhum. Só porque tu falou isso. Tem dois vivos só, mano. Pode matar à vontade, viu. Já sei até onde que tu tá. Deixa eu matar na WM aqui. Na WM não, na K. Deixa eu matar na K pra ver. Só pra ter uma partida finalizada pela K98. Vai lá. Vamos tentar achar ele primeiro. Vamos tentar achar esse ordinário primeiro. Salve, AJ Trop. Tamo junto aí, mano. É mais fácil não é ter ficado aqui. Não, mas aí a gente não ia matar, né? Ali, os caras ali, na factória ali, ó. Os caras ali, ó. Aonde? Tá subindo, tá subindo. Subindo aonde? Vai lá, TJ. Ali, ó. Fala o sentido, caralho. Aqui não é, sim. 150. Ah, tô vendo. Eita, caralho. Tô tomando dano, viado. Tô tomando dano, come parede. Tô tomando dano, come parede. Calma aí que eu tô monsegando demais. Agora eu vou me curar aqui. Ó, vai lá, vai lá, vai lá. Derrubei um dos amigos dele. Derrubei um. Atrás da W lá, ó. Deixa o... Me caiu, ó. Matar na sniper. Vou finalizar ele a 2P. Eu também acertei uns danos nele. Ele não caiu não, né? Pode finalizar um amigo se quiser. Ó, já... Ó, o amigo já vai pra vala, ó. Nossa, velho. Passou direto. Eita porra, o cara tá matando. Vai que eu tirei um monte de dano nele. Vai que eu tirei um monte de dano nele. Vai, 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 vai. O tirado quer matar. Aí, ó. Vai. Aê, moleque. Conseguiu, 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 mano. Caraca, boa, mãe. Eita porra. Eita porra, o cara tá matando. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra.